O Cláudio está aqui no podcast, o Kelsen chegou, que tal o Alexandre? O L de graficadores de baixo, saturado, como saturou no final, para saturar o espaço também. Você quer ouvir para baixo? Achamos o Schmidt, tem vinho? Achamos o Schmidt aqui? Já pode chegar com a cervejinha? Cara, assim, olha. Eu também acabo de tocar e tomar alto. Eu nunca vi a ter instrumento de alto e doer baixo. É, a gente também achou que esse tremomóvel era o instrumento mais alto do que ele, o que para mim foi uma infelicidade. Aqui temos o Ivan. Ele não é que é para mim. Ele estava alto, além de que, no meio de Petrinho, ele estava tudo desafinado, que era uma pátria. Ele já falou de alguns que foram, eu não assisto. Tá, mas... Que é o chinelo? Aquele... O show foi uma regra ou foi uma exceção? Nós só fizemos dois shows. Esse foi uma catástrofe. Era um show que tinha pouca gente, eu estava muito cheio. Esse é o problema, foi liberado. Esse é tudo, né? Eu acho que era o pior. Eu era muito político e tinha uma postura razoável. Eu achei uma postura arrogante. Isso. Isso aqui é para o Flávio. Eu vou mostrar ao contrário do que o imaginante agora seria. E aí, para piorar, teve essa história de baixo. Não, sempre uma série de equipe no finalzinho. Até o ponto que o cara saiu, né? Quando o cara ficou falto perto. É uma coisa, 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 não sei o quê. Logo eu fui embora no show. Então, assim, aconteceu uma série de coisas ali. E aí, para mim, foi um dia triste. É um dia triste. Eu fui para um show e saí triste do show. Um dia triste. Eles têm mesmo esse negócio de ser titular. Que só quem é fã de Manowar é fã de Heavy Metal de verdade. É, tem uma postura. É, tem uma postura. É, compara. Agora que eu entendo. Aqui no Monsters, ele quebrou o cara, né, com isso aí. Eu entendo. Aqui no podcast. Em person. Eu já sabia o que era aquilo. Não, você já sabia o que era e foi mais longe. Aí o cara arranca aquelas coisas do baixo no final. E não é baixo, né? Mas a gente fala, cara. Mas o cara corta o instrumento que você triste no baixo. Tá bom. Enfim. Cara, o outro solta, sobe pelo outro. Sobe pelo outro. Pega de certeza. Pega de certeza. E certas coisas. É, ele fez de um forte. É, a gente estava falando do homem. Do... A gente estava falando do outro. Vinte horas. Vinte horas. Da mesma. A banda é a lenda ao mesmo. A banda é a minha ideia ao mesmo.